Pra machucar Pagote da seleção do samba ao vivo Vamos cantar Sedução Pode fazer mal pro coração Pode despertar uma ilusão E fazer sofrer Me entreguei Confiei no seu amor Juro que me dediquei Você nem ligou Seduziu Mas não quis se envolver Nunca me levou a sério Então eu resolvi te esquecer Te esqueci total Mas depois Algo me surpreendeu Uma lágrima caiu dos seus olhos Quando eu te disse a Deus Vamos lá Me olha nos olhos e diz que então Me quer Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz que então Me quer Olha nos olhos e diz que o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz que então Me quer Me diz que o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz que então Me olha nos olhos e diz que então Me olha nos olhos e diz que então Você jurou me amar e me fazer feliz Rasguei os planos, foi o engano De eu me envolver por um coração cigano Deviando o que me fez sofrer Rasguei os planos, eu rasguei Eu rasguei por um coração cigano Deviando o que me fez sofrer Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu parei Quero ouvir as meninas, meninas! Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Perdemos tempo com loucura Dessa nossa indecisão Desse jogo de ar no fundo Ainda existe orgulho em nós E quando o vento embaçar E você vier pra me abraçar É isso aí! Vê se você para pra entender Que eu fui sempre ser Um louco apaixonado A nossa história A nossa história te dá um tempo Nos tocar e perdoe Corremos risco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sente A gente tem um tempo A gente tem um tempo E você vier pra me abraçar Ou você vier pra me abraçar A nossa história te dá um tempo Só se escolher Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Olha pra mim, vai ficar tudo bem Quando a dor passar E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É por favor, não quero te ver se enganar Com o seu sol e com a pessoa não tem errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender É por favor, não quero te enganar Com o seu sol e com a pessoa não tem errado E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É por favor, não quero te ver se enganar Com o seu sol e com a pessoa não tem errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender E o escritinho!